Marlon e Letícia saíram na frente conquistando a suíte pau. Olha a cadeira do rei aqui, olha. E traçaram o destino dos outros participantes. Divirta, Sinks. Não aposto a pouco em mim não, tá? Pra gente poder sair daqui. Uma nova prova. Ei, 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 olha pra mim aqui. Chegou pra esquentar a competição. Vai, abre rápido. A temporada tá só começando. Uma hora a gente ganha, outra hora. Mas veio aqui focado mesmo. Power Couple Brasil, o jogo dos casais.